Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer aqui pela primeira vez um substrato, juntamente com vocês, para rosas do deserto. Eu segui algumas dicas que eu peguei na internet, que eu peguei também com produtores de rosas do deserto. Eu vou estar fazendo aqui juntamente com vocês. O primeiro item, eu vou estar usando um balde desse aqui, de terra de cupim, de cupinzeiro. Eu acho que eu vou usar esse aqui, é melhor. Eu vou usar essa vasilha aqui, como medida. Ele é menor, eu acho mais fácil. Então, eu vou usar o cupinzeiro, tá? Usar cupinzeiro foi uma dica do meu amigo, que eu conheci, é o Pierre Adênio. Ele me ensinou, né? Eu vi nos vídeos dele, ele usando cupinzeiro no substrato. Então, eu vou estar usando o cupinzeiro também. E aí 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 Eu vou usar uma medida dessa, de cupinzeiro. Lembrando que não pode ter cupim, tá? Tem que ser aquele cupinzeiro que tá lá, eu peguei aqui no pasto, que já tá lá há muito tempo, tá? Eu vou estar usando uma medida de cupinzeiro. Eu vou dar uma quebrada pouca nos torrões do cupinzeiro, tá? E aí eu vou estar fazendo a mistura aqui juntamente com vocês. Então, eu vou usar a mistura aqui. Agora eu vou estar usando isso aqui, ó. É madeira endocomposição, madeira semidecomposta. Isso aqui era um pau. Eu fui batendo ele. Tá? Diz que é muito bom a gente usar a madeira. Então, é um pau. Tá vendo que ele já tá bem? É semidecomposto mesmo. Tá? Eu vou estar colocando a mesma medida dessa madeira aqui, semidecomposta. Isso aqui é madeira nativa que apareceu, mas não tinha cupim nem nada não. Eu fui desfiando ela, batendo ela com o martelo e ela ficou desse jeito, parecendo uma fibra. Eu vou estar colocando ela com o martelo e ela ficou desse jeito. Eu vou estar colocando ela com o martelo e ela ficou desse jeito. Eu vou estar colocando ela com o martelo e ela ficou desse jeito. Eu vou estar colocando ela com o martelo e ela com o martelo e ela com o martelo e ela com o martelo. Eu coloquei uma quantidade bem generosa, igual eu coloquei no cupim zero. Agora eu vou estar usando o carvão. E aí Vamos lá. Estou usando essa medida aqui para a outra virada. Eu vou estar usando para essa quantidade um pouco de cinza de fornalha, porque a cinza de fornalha, além dela ser alcalina, o cupinzeiro é um pouco ácido, porque tem a saliva dos cupins, ela é ácida. Então, eu vou estar corrigindo, fazendo essa correção com a cinza de fornalha. A cinza de fornalha é alcalina, além dela ser rica em potássio e ela ser rica também, mais ainda em cálcio. Então, eu vou estar com a cinza de fornalha. Vou estar usando um apá dessa aqui, de cinza de fornalha. Agora, eu vou usar o substrato. O que eu encontrei na agropecuária foi esse aqui. Ele é composto de, eu acho que, casca de pino, um monte de coisas. Aí, eu vou estar usando ele. Eu não sei o nome dele, porque eles vendem ele nessas embalagens assim, que não tem, como a gente sabe, a composição dele. Então, eu vou estar usando a mesma medida desse substrato. Acho que eu vou encher um pouquinho mais. Pronto. Então, agora, eu vou fazer a parte de nutrição das plantas, a parte da adubação. Então, como eu usei uma parte de, uma medida de substrato, uma medida de carvão, uma medida de madeira decomposta e uma medida de cupinzeiro. Então, no caso, foram quatro medidas, né? Eu usei quatro medidas. Então, eu vou estar usando para esse, para isso aqui, o superfosfato simples e o... O superfosfato simples e o NPK, o 4148, tá? Essa medida aqui, ela é de dois litros, tá? Então, eu vou estar usando quatro medidas, porque foram quatro, né? De dois litros. Então, eu vou estar usando quatro medidas de superfosfato, é, de NPK. Um, dois, três, quatro. Aí, quatro, quatro colherzinhas dessa de NPK. Esse aqui é o 4148, daquele mais rústico mesmo, comprado em agropecuária. Ele é bem forte. E vou estar usando o superfosfato simples também, uma colherzinha, é, para cada dois litros. Esse aqui é o superfosfato simples, tá? Fácil de encontrar, barato. Eu vou estar usando quatro colherzinhas dele. Uma, duas, três, quatro. Essa medida bem, bem concentrada mesmo, vai ficar bem forte essa mistura. Aí, eu vou estar misturando. E aí, eu vou estar misturando. E essa mistura, gente, vocês podem ver que ela ficou, assim, meio grosseira. É isso mesmo, é porque eu ainda vou curtir ela, tá? Isso aqui ainda vai ser curtido, tá? Aí, eu vou colocar no recipiente, vou molhar e vou deixar aproximadamente 15 ou 20 dias curtindo, tá bom? E aí, eu vou colocar no recipiente. Eu vou estar colocando ela nesse filtro velho aqui, tá? Vou pôr uma mistura aqui e vou estar regando, vou estar molhando para ela curtir. Lembrando, 15 a 20 dias. Não pode pôr do jeito que está aqui na planta, não, viu? Porque essas misturas é muito forte, porque eu usei o NPK, né? Daquele mais rústico e o super simples. Eu vou colocar na planta, não pode pôr do jeito que está aqui na planta. E aí, eu vou ficar com as botas. E aí, eu vou colocar na planta. 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 Isso vai virar uma mistura super leve, né? Não vai correr o risco de encharcar as rosas do deserto. Aí depois, aí eu vou regá-las, né? Todos os dias eu vou dar uma regadinha, um pouquinho de água. Eu pus nesse recipiente de barro porque o barro não encharca, né? O barro absorve a umidade, né? Ele não corre o risco de ficar muito molhado, né? E sem contar que tem um furinho aqui do lado aqui. Que escoa o excesso de água, tá? Se eu colocar muita água, caso eu coloco, ele vai sair por esse furo. Então, eu vou deixar essa mistura aqui de 15 a 20 dias, tá? Depois que ela ficar pronta, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, encher essa medida novamente, né? A cada medida dessa aqui, eu vou misturar uma medida dessa de carvão. Carvão triturado, tá? Ainda vai ser misturado no carvão triturado. Mas somente depois que ela tiver curtida, tá? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Essa é uma forma que eu achei, que eu encontrei de fazer o substrato para minhas rosas do deserto. Usando coisas simples, fáceis de encontrar na natureza, né? E usando coisas baratas, né? Aí, ó, vai ficar bem leve na mistura. Depois que eu colocar... Depois que ela curtir aqui, né? Esses grândalos vão diminuir um pouco, né? A glândalometria, não sei falar. Gente, tem a língua enrolada aqui, não consigo falar. E o NPK vai se dissolver, né? Na água aqui. E o superfosfato simples também. Tá bom, pessoal? Obrigada a todos vocês. Continue assistindo o meu canal. Se inscreva. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.